Que legal, a galera tá aqui tocando pela primeira vez Hoje o suspiro do nosso baixista dormiu no fogo de mim Casamento levou a nele, não teve como desmanchar Só nem tomar comida roda, festa lá, mais aqui, trabalhando Tendo a honra de tocar pra você aqui pela primeira vez Muito obrigado mesmo de coração Tudo é mundo que vem, tá? Deixa eu apresentar aqui, ó No baixo, meu amigo Paula Vou chegar lá, vou chegar lá Na guitarra, Fernando Esse garoto é bom, hein? Na bateria, esse garotinho De apenas 19 anos, que tem o cabelo de duas cores E eu, galera, prazer, eu sou o Renê Nós somos a banda E24 E esse som é do nosso antigo CD chamado Dias de Fuga E essa canção é bem bonitinha, tá? Ela se chama Saudade De que importa o tempo? Antes que a vida me afaste o meu nome de você Perguntei ao tempo Se é normal essa vontade Controlar, eu te dizer Que eu acho que você é um dia Que eu te ganho, eu te perco Pra sempre Que eu acho que você é um dia Que eu escolhi pra você Deixa que nada impensa a vontade Que tudo a dizer foi saudade Saudade de você Então deixa que nada impensa a vontade Que tudo a dizer foi saudade Saudade de você Saudade de você Se é eu sou saudade E você é um dia Se é normal essa vontade Controlar, eu te ver Que eu acho que você é um dia 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 Que eu escolhi pra todos vocês, Fortaleza Quem sabe canta comigo Deixa que nada é intenção, vontade E tudo a dizer foi saudade Saudade de você e eu Então deixa, vai, leita aí Então Que nada é intenção, vontade E tudo a dizer foi saudade Saudade de você e eu Foi saudade de você e eu